Música Estamos de volta com você em dia, programa da família Sergipana Neste dia de Natal, feriado, muitas famílias já estão reunidas desde ontem Outras devem fazer aquele super almoço hoje Quero agradecer a companhia de todos vocês E quero aproveitar, estamos de volta aqui com o Cantabile Gente, um som maravilhoso aqui A Thalita e a Tisa estão junto com a gente aqui Quero agradecer essas meninas maravilhosas E dar uma dica bem especial pra você de casa, viu? Dá uma olhada E olha só esse recado das lojas Imperador Amanhã é a terça espetacular das lojas Imperador Toda loja com ofertas imperdíveis Artigos de cama, mesa, banho, cortinas No segundo piso, tecidos, tapetes e as melhores marcas Karsten, Altenburg, Andresa, Cassio Mara, Artex, Budmeyer Tudo a preço de fábrica em até 10 vezes sem juros nos cartões As compras a partir de R$ 120 Lojas Imperadoras mais barateiras do Nordeste O endereço Rua José do Prado Franco 473, Centro de Aracaju Dê uma passadinha por lá, eu recomendo O Anima Centro de Beleza que cuida do meu visual com muito carinho Pode cuidar do seu Passe no Anima e conheça os serviços como produção visual de cabelo e maquiagem Embelezamento do olhar com técnicas para cílios e sobrancelhas Cuidados especiais para cabelos coloridos com o tom desejado E ainda, aplicação de bioadesivo Que é a técnica mais moderna para dar volume e alongar os cabelos Além de procedimentos para deixar as unhas mais bonitas O Anima também está nas redes sociais, no Instagram e no Facebook Acompanhe as novidades O endereço, fácil, fácil Avenida Anísio Azevedo, 621, Bairro Salgado Filho Telefone 3246-4688 Tradicionalmente, neste período festivo, realiza-se uma brincadeira Que acredita-se ter origem durante uma crise financeira Historicamente conhecida Que foi a Depressão de 1929 O momento em que presentear todos ficou bem difícil Pela dificuldade enfrentada na época A dificuldade financeira de muitas famílias E aí surgiu o Amigo Secreto Uma troca de presentes que envolvia todos Sem que ninguém ficasse sem ser presenteado O que sabemos é que a brincadeira se popularizou E é bastante comum nas confraternizações mundo afora E você em dia também entra nessa tradição e realiza essa festa Existem várias formas de organizar o Amigo Secreto A mais comum é através dos papeizinhos Cada um coloca o seu nome E em um sorteio todos retiram o seu Amigo Secreto Com a correria do dia a dia, muitos grupos adaptaram a brincadeira Para que não deixasse de ter a famosa confraternização E foi exatamente isso que nós fizemos Cada um dos convidados aqui trouxe um presente unissex Que serve tanto para o homem quanto para a mulher E aí nós vamos sortear o Amigo Secreto na hora Preparados? Sim Olha aí Eu quero o iPhone Você quer? Eu também Eu acho que todo mundo vai querer Eu fico torcendo para ele me tirar Para ele te tirar, né? Eu fico bem assim que meu Amigo Secreto não me deu um presente mesmo Ai, moço, foi o seu iPhone Gente, ó, todo mundo aqui gostaria Ó, vamos agora Cada um vai tirando, passando o gorrinho E aí, quem será? Agora eu fiquei nervosa E eu? Sou trêmulo Ele só não pode trazer o que, Nanda? Sabonete Sabonete Peraí que eu peguei Eu quero dizer Que nós temos uma caixa de magia Batei por 50 reais, pelo amor de Deus Daniel estava contando uma história aqui Que só Jesus na casa Sabonete Mas tem sabonete Ainda tinha os alfinetes Mas tem sabonete Não Era um sabonete com alfinete e a fitinha assim desenhadinha Um sabonete decorado Pior que é que eu diga É a gente chegar no Amigo Secreto Comprar um presente legal Aí a pessoa vinha assim Ou com agenda ou com a caneta Aí eu já olho para ele, né? Mas se você ganhar uma agenda hoje Mas se for uma caneta de uma marca importada Aí vai A gente vai no brilho Adoro Estou fazendo canetinha agora Agora vai dar de presente de madeira De quem é? De quem é? De quem é? Vou pegar aqui, viu gente? O meu Cuida, cuida, cuida Vai, meu Será que será que eu tirei? Vou pegar aqui Deixa eu pegar aqui o meu Perguntar uma coisa Se pegar a própria pessoa Você pegou a própria pessoa, certo? Não, bagunçou Você pegou assim mesmo? Você pegou agora? Gente, é sério Não é mentira Como eu não abri ainda Vamos trocar Vamos trocar Exato Vamos trocar Mas isso acontece Eu já tenho muito que eu trouxe para dar de presente Muito, muito Você não gostou do seu presente Eu não olhei Coleção exclusiva Não Eu não olhei Eu não olhei E agora? Como é que a gente vai fazer? Se pegar o mesmo Quer que eu sorteio dele? Quer sortear o dele? Pode ser Quer que eu te tire? Será que eu me tirei também? Deixa eu dar uma olhadinha Ai, não vale Vamos para cá Vamos para cá Espera aí Não Não me tirei Tome Eu não te tirei E você começa É melhor É Pronto Vamos Tira o seu aqui Já sei que ele tirou Mas isso acontece Com as melhores famílias Só eu vou saber Então tá Isso acontece Com as melhores famílias Toda vez que vai tirar papelzinho Tem isso Não Não, gente É mentira É Você vai me sair de novo? Você vai me sair de novo? Não Ai, estou emocionado Ó, gente Então eu vou fazer o seguinte Ó Vou começar Vou começar Brincadeira Antes de sabermos Ó Quem será que eu tirei? Ninguém vai saber Quem eu tirei, né? Brincadeira Todo mundo já sabe Quem eu tirei Mas Antes de poder falar Presente que a gente escolheu Eu vou dar uma dica pra você Da Quality Couros Roda Fim de ano com economia É só aqui na Quality Couros Cochilas escolares A partir de R$ 29,90 Bolsas femininas A partir de R$ 55,00 E olha que legal Por apenas R$ 75,00 Você compra uma E ganha outra Sabe aquela bolsa Achenso Que você tanto queria? Aqui já está Com o modelo 2018 Com 20% de desconto à vista E 10% no cartão Malas para viagem Da marca Cestine Com uma mega liquidação E olha as mochilas escolares Que acabaram de chegar O seu personagem favorito Você vai encontrar aqui Mochila de carrinho Monster High Seis vezes De R$ 33,33 E toda a linha Da Patrulha Canina Para os homens Pastas executivas Agora em dois endereços Rua Geru 87 E a nova loja Na Pucro Mota 620 Centro Ah, e aproveite Segue a marca no Instagram Arroba Quality Couros E olha aí, gente Agora todo mundo já sabe Que é eu Tirei tudo Como se ninguém soubesse Pois é E aí eu vou pegar O meu presente Que foi uma agenda linda Ai, meu Deus Mas porém com um sabonete dentro, né? Eita, tem forma de agenda mesmo Tem forma de agenda Ó, cadê meu papel? Com uma agenda linda Que eu comprei Que eu vou pegar E anotar seus projetos em 2018 Já perdi o iPhone Mas pode ser um iPad Pode mostrar Pode, deve mostrar Ó, na verdade O que acontece Esse presente aí Eu comprei pra você Colocar seus projetos Brincadeira A gente não é uma agenda Mas assim É algo que eu acho Bem interessante Pode abrir Pra mostrar o pessoal Porque todo mundo Fica em busca da felicidade Não é? A gente sempre busca felicidade E aí Eu acredito Eu amo Eu estou me dedicando muito a isso Já imagino A busca da felicidade A busca da felicidade Então assim Quando Nos proporcionaram Essa oportunidade Escolher o presente E tambémwarts Até a felicidade Também não é ego Não é想íamos que brilhar Enquanto brilhar Nem aquilo que brilha É o podemosucci É ouro É pouco brilhar É só o enfeite dar Olha só, olha só. Olha, eu acho que é... Ai, que tudo, gente. Augusto Cury, eu amo. Pra quem gosta de uma boletura... Além de iluminada, é por um homem mais feliz. Adoro! Se você me tornando... Você gosta de ler, Dudu? Eu gosto mais. Gosta de ler mesmo. Eu tava pensando, falei, gente, será que quem eu for tirar vai gostar? Diga outro livro de Augusto Cury. Então, Pais Brilhantes, Professores Fascinantes. Tem muitos livros. Eu adoro essa editora sextante, sem olhar, viu, meu bem? E amo também comprar livro nessa empresa famosa, que eu não posso falar, mas eu amo Augusto Cury. Amei, amei. Posso ficar em pé? Vou chorar. Fique em pé. Fique quieto, viu? Daniel, te amo, viu? Sandy, ai, que tudo. Ah, dá, ele só não falou da gente. Amei, amei, amei. Não, mas é bom. Não ganhei o iPhone, mas ele comprar o novo. Não ganhei o iPhone, que no próximo ano, se eu te tirar, eu posso passar lá. Na empresa do H. Com certeza. Vamos lá, vamos que vamos. E agora? E agora? Ah, foi eu mesmo. Acho que vergonha. Eu perdi o papel. Você tem que dar dez dicas da pessoa. Dez dicas. Eu não pude dar, pode ficar à vontade. Quando você precisar, você quer mostrar seu look que fica em pé. Não. Olha só, gente, não. Meu Deus, eu tô olhando pra você. Que close. Gente, eu estou surpreso. Foi incrível isso. Entendeu? E pegar o meu nome de primeiro. Mas depois dessa troca... Jaqueline, você é maravilhosa. Foi Deus que colocou você em minha vida. Então é você em dia mesmo. Gente, essa pessoa é um ícone há anos. E, porém, no início me xingava bastante. Eu chamava-se mentiroso. Eu chamava de louco. Quem é essa? Mas diz que gosta de mim. Eu sou amigo da família já. Ele é sensacional. Às vezes é chato na internet. Mas hoje eu já não acho mais. Depois que ele se tornou pai, casou. Mudou, foi? Fui convidado pro casamento dele. Foi maravilhoso. Casamento icônico. Eu amo esse casal. É da moda, é do glamour, é da tecnologia. É você, H. Você adorou. Olha aí. Vai lá pegar o sabonete. Você emocionou quando me tirou, né? Ah, foi. Eu emocionei. Mostra lá o sabonete, que se eu sair pra você falar com ele. Peraí, se eu sair pra ele fazer um abraço. Cadê o sabonete? Não me vinha com sabonete não, pelo amor de Deus. Gente, estou aqui. Eu não tive tempo de ir na joalheiria. Você não escolheu? Não, é assim. Me mandaram vários modelos. Esse é da Natura, é do amor? Que é amizade antiga, é amizade antiga. Eu te amo, eu te amo. Ah, eu te amo. Obrigada. Eu tô com medo de se cair que é regata, gente. É assim mesmo a moda. Abra se não gostar, vai ter que trocar naquela empresa famosa, entendeu? Vamos ver se é Roda Pink. Aquele cara que faz ele. Adorei. Ai, como é? Ai meu Deus, tem que ser o certo. Tem que ser o certo. Mas sou de mulher, é um presente teu, já lá de Amigo Secreto. Não, certo não. Ai, gente, é uma coleção daquela nossa amiga linda, maravilhosa. Eu tô me imprimindo, perto de você, a Gabinão. É a coleção nova daquela marca, entendeu? É tudo. Agora sou eu, né? Agora é você. Sentado em pé mesmo? Pode ficar à vontade. Se quiser ficar em pé pra comer. Gente, pode comer, não tem nada aqui. Ah, eu quero te dar um bananinho. Não é nada, tudo aqui é pra comer, de verdade. Até porque hoje é o dia oficial do R.O., né? R.O. Ei, todo mundo está... Olha a cara, olha a maquiagem. Todo mundo querendo saber quem é a Gabinão. Quem será? Quem será que vai ganhar o iPhone? Ai, será que eu? Deixa eu ver o iPhone que eu vou dar. Foi nada, eu acho que foi nada. Ele pegou uma capinha do iPhone e botou um negocinho lá de lá. Olha aí! Será que é o iPhone? Rapaz. Olha aí! Diz que a cota era de R$50 a R$4.000, né? Era, era. É o iPhone poderoso. Inclusive o restante vai chegar, viu, pra gente. Então, o meu amigo secreto é uma pessoa que eu admiro bastante já, há muito tempo. Já acompanhei várias, várias vezes o trabalho dele. Tem, eu já comprei CD, já fui pra você. Ai, eu só não fui pra você, não, hein? Já dancei muito forró. Pode ser Chante, pode ser Daniel Dial. Pode ser, pode ser. É cantor. É, tem Chante também. E agora? É cantor. Não, mas eu só cantor. Nós somos cantadores. Nós somos cantadores. É super estiloso. É. O meu amigo secreto é demais! Deixa eu dar um abraço nesse cara. Daniel, vamos trocar o iPhone. É uma agenda, é uma agenda. Será que é uma agenda? Vai, vai, vai. Agenda, tá anotado os projetos. Olha, depois que já falou, ninguém quer mais agenda. Depois que já falou. Nossa. Vocês querem que eu abra? Querem, por favor. Vai, vai, eu abro. E que ligue, né? Quantos S's? Quantos S's? Olha o senhor disse aqui, esse porra aqui, tô curioso. Quer saber da vida todo mundo. Daniel, não é mortadela não, viu? Esse aqui, meu irmão, olha. É um bolinho de queijo. Eu quero parabenizar, eu quero parabenizar. É um bolinho de queijo. Eu quero parabenizar. Ele gosta de comer. Eu quero parabenizar, né, Menor? Olha que lindo, ó. Ai, você gritou. Olha. Vai tomar chá, amor. Claro. Ele já foi lá experimentar. E tem o papelzinho dentro. Dentro do café tem o papelzinho, você nem encontrar, vale um iPhone. Olha aí, encontra. Vai, dá aqui pro nosso programa, você encontra. Tá vendo tudo que pesa, né? Eu quero dizer que a Menor já é meu parceiro já de um tempo, né? E dizer que ele foi o melhor café de 2017. Olha aí, parabéns. Então eu quero parabenizar ele mais uma vez. E a vocês, né? Agora é minha vez, né? É o meu mulher, Daniel. É o meu mulher. Você não trouxe mortadela, não, né? Só tem um. Já que eu posso revelar esse segredo aqui? Salame Fluminense. A gente quando terminava o show, né? E hoje tem camarim, né? Tudo chique, né? Mas a gente não tinha nada. E a gente levava uma mortadela fluminense com creme. Então é pronto, coma. Coma, meu filho. Coma, meu filho. Eu levava uma sacola de 3 reais de pão quando o pão era mais barato. E um metade do Fluminense aqui. Nossa. Muito bom, muito bom. Aquela pimenta do reino. Eita. Quando eu descobri que a fábrica fechou, eu fiquei triste. Ficou triste, né? Mas depois eu reabri, eu fiquei alegre. Daniel, pra quem é que foi? Quem foi? Estou vendo. Gente, eu trouxe um sabonete e um perfume da água de bosco. Eita, Jardim. Quem será? É o seguinte. Eu quero... Daniel de Aul tirou. Depois do intervalo você vai saber. Até a próxima. Tchau, galera.